Vamos lá, eu tinha prometido pra vocês uma reportagem muito importante pra hoje, o desaparecimento misterioso de um escoteiro durante uma escalada. O caso volta a ser investigado 36 anos depois. A polícia já reabriu o caso e o Balanço Geral vai trazer novas informações a partir de agora. Uma mensagem de áudio começou a circular com riqueza de detalhes da época do desaparecimento e isso chama a nossa atenção. A gravação levanta a hipótese de que Marco Aurélio, o garotinho de 15 anos, tenha sido assassinado. O suspeito é um homem que tinha contato com o grupo de escoteiros daquela expedição. Nós fomos até lá, interior de São Paulo. O escoteiro, Marco Aurélio, era gênio idêntico de Marco Antônio. Esse menino aqui, o Marco Aurélio, desapareceu quando tinha apenas 15 anos no Pico dos Marins, 2.420 metros. É o segundo ponto mais alto do estado de São Paulo. Olha o que aconteceu. Um menino estava na expedição quando ele torceu o pé. Um garotinho que estava ali, aleatório. O líder dos escoteiros autorizou o Marco Aurélio falando, olha, você tá bem? Você vai descer sozinho, vai voltar ao acampamento e vai pedir ajuda. E o menino desceu sozinho. O grupo que estava ali esperando ajuda ficou aguardando, escureceu, o grupo se perdeu e demorou para chegar ao local, porque o socorro não veio. E por que o socorro não veio? Porque Marco Aurélio não chegou ao posto. Marco Aurélio não chegou à base. Ele não conseguiu pedir ajuda. No caminho, o que os escoteiros encontraram? A mochila de Marco Aurélio. Mas o menino de 15 anos não estava lá. A partir de agora, uma reportagem inédita com a seguinte informação. Uma casa onde o corpo do garoto pode estar enterrado, 36 anos depois. Sabe quem está lá neste momento? A polícia e o pai de Marco Aurélio. Veja a reportagem. Esta é a imagem de como Marco Aurélio estaria nos dias de hoje, 36 anos depois do seu desaparecimento. A imagem foi feita pela polícia do Rio de Janeiro, a pedido da família do escoteiro que sumiu de forma misteriosa ao sair com um grupo para fazer uma trilha no Pico dos Marins, o segundo mais alto do estado de São Paulo. Mas um áudio que circula na internet coloca esta casa humilde no alvo das investigações. Na gravação de voz, um homem até então não identificado conta em detalhes o que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. A filha do Afonso morreu faz três dias e antes de morrer ela contou a verdade no hospital. Seu Afonso era o antigo proprietário da casa e durante muitos anos foi guia nas trilhas do Pico dos Marins. A filha do seu Afonso é Marli, que morreu recentemente vítima da Covid. Segundo a mensagem, Marli teria dito que João Vitor, irmão dela e filho de seu Afonso, teria matado o escoteiro Marco Aurélio. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Depois de um tempo acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, no quarto que ele dormia. O ex-policial Manuel Rocha fez parte das buscas ao escoteiro desaparecido na época. Para ele, o áudio que aponta o suposto envolvimento de seu Afonso no desaparecimento do menino pode ter algum fundamento. Ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Quem queria suspeitar que o Marco Aurélio teria sido morto e sepultado e enterrado debaixo da cama dele, eu acho que há fundamento. Tem que se investigar isso? Eu acredito que sim. Toda porta tem que ser investigada. No fim da semana passada, a justiça autorizou o delegado responsável pelo caso reabrir o inquérito. A casinha antiga se transformou no centro das atenções por causa do áudio que revela o suposto envolvimento do seu Afonso e do filho dele, João Vitor. A polícia já iniciou os trabalhos e pediu serenidade para que as coisas sejam feitas sem pressa e com cautela nesse momento. O repórter do Domingo Espetacular, Michael Keller, esteve na casinha alvo das investigações, onde tudo teria acontecido. A polícia já tem a foto e o nome da pessoa que teria gravado o áudio, mas mantém sob sigilo. Marlene, filha do seu Afonso, não acredita na hipótese do corpo de Marco Aurélio ter sido enterrado pelo pai debaixo da cama. Não tem. Isso aí é fora de cogitação. Não tem lógica. Mas admite que há pouco tempo chegou a cavar a terra próxima da casa onde o pai dela morava. A senhora não achou nada? Nada. Mas a senhora acredita que o seu Afonso poderia fazer isso, o pai da senhora? Olha, sinceramente, eu não sei, porque meu irmão desapareceu também. Meu irmão desapareceu e ninguém sabe onde foi. Meu pai não gostava dele, não. Entendido, né? Meu pai era bem bravo com ele, sabe? Marcela e Helena, também filha de seu Afonso, até hoje procuram pelo irmão João Vitor, que desapareceu quatro anos depois do sumiço do escoteiro. Amar a Deus com onde ele vive. Daí cabe um pouco dessa bagunça toda. Marco Aurélio usava um uniforme de escoteiro quando desapareceu. O cinto, o chapéu de escoteiro e a medalha na camisa contém partes de metal. No áudio que circula na internet, o homem conta que Marco Aurélio teria sido enterrado debaixo da cama de seu Afonso. Nossa equipe de reportagem foi com um especialista e um equipamento capaz de identificar presença de metal até um metro de profundidade. O que esse sinal representa? Existe um metal aqui, embaixo desse concreto. O sinal parece que está mais forte, é isso? Está mais forte bem aqui. Você tem duas partes com esse sinal muito forte. Lá embaixo onde ele passa agora e um pouco mais para cá. Aqui já sumiu. Só para vocês entenderem, a cama passava para esse lado. Não tinha essa parte de madeira. O que você pode falar de tudo que você viu do lado de lá e desse lado? Aqui deve existir algum metal, metal antigo, dessa época mesmo. Está nesse local mesmo, pode ser um metal não ferroso, pode ser um cobre. Agora é um trabalho que diz respeito somente à polícia. Nesta terça-feira, a Polícia Técnica Científica esteve na casa onde supostamente o corpo do escoteiro Marco Aurélio foi enterrado. O pai dele, seu Ivo, conversou comigo por telefone e informou também que o delegado está investigando e ouvindo hoje as duas filhas do seu Afonso. O pai do escoteiro desaparecido há 36 anos acompanha de perto toda a investigação. Será que agora esse mistério que já dura 36 anos está próximo de ser desvendado? Eu não sei se eu estou pronto, se eu não estou pronto. Eu estou perdido. A polícia está ouvindo pessoas. O pai do escoteiro está na casa. Será que este caso vai ter um ponto final? E a família vai realmente descobrir o que aconteceu? Você imagina o que é para esse pai carregar ao longo dos anos essa ausência, essa falta de informação. O telefone toca, ele não sabe se é o filho que vai aparecer ou se é a notícia da morte do filho. O menino saiu para fazer um passeio. Como nós saímos quando éramos criança, adolescente. Como os nossos filhos saem para fazer um passeio com a escola. Imagina o que é para um pai receber a notícia voltando do trabalho. Olha, o teu filho não voltou do passeio com os escoteiros. Que é um grupo legal, que é uma atividade bacana. Alguém pegou esse garoto. Esse garoto está vivo, rodando por aí, hoje com 51 anos de idade? Um homem? Ou esse garoto foi morto e colocado nessa casa? Renato Lombardi, um caso intrigante. Acabo de receber a informação que nós vamos continuar nessa história, essa semana, trazendo novas informações. E é realmente muito, muito misterioso. Agora, o escoteiro, ele é preparado para ficar no meio do mato. Ele tem, ele sabe fazer comida, ele sabe ter a sobrevivência. E aí é uma situação super, super difícil, porque ele desce para pedir ajuda e simplesmente desaparece e acha o mochila. É, é um caso intrigante. Nosso telefone, você tem uma sugestão de reportagem? Conte com a gente. Olha o nosso telefone aparecendo. O Gotino, eu queria sugerir para vocês uma reportagem, falar de tal assunto, tal tema. Coloca aqui. O Gotino, eu tenho uma história parecida para contar para vocês. 98358 5707.